Música 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 Make up pessoal, daqui a todos os seus Jumiminhos a mais um vídeo, pois é desta vez FIFA Ultimate Magic do canal, amigos Mais um episódio rumo ao topo do Futebol Mundial E a redor, amigos, hoje eu trago-vos Novamente uma equipazinha Made by Seals De liga Alemã, que vocês tanto Acordavam, ela é A volta de 10 capas a 15 mil Elevados a 15 mil capas Vocês compram esta equipa, e ela é esta O Seals vai trazer-vos um jogo para Vos mostrar como é que ela Se comporta dentro do campo, muitos de vocês Em relação aos outros vídeos das equipas De 10 capas que o Seals trouxe, vocês disseram Seals, tentem trazer um pouco do jogo E é isso que eu vou fazer neste vídeo, vou falar um pouco da equipa E depois mostrar-vos Um pouco de um jogo Resumo alargado, ou depende Também como o jogo corra, da primeira divisão Amigos, começando Pela baliza, estamos Farman, Farman Farman, qual de vocês é que ainda não Vou com Farman em altas A defender tudo o que há para defender Amigos, é um bom guarda-redes Costumo aqui à volta de 1.700 Coins Também não há assim nada assim para falar Amigos, em termos do corte e defensivo Também não há assim nada assim de por aí Além, vocês vejam aqui, são jogadores todos Rápidos para as suas posições Estamos a falar de 86, este jogador Amigos, este Brozinski É um jogador espetacular Vejo-lhe muito boa equipa De prós Não falando de equipas do Silves Mas equipas mesmo de prós Do que vejo aí no YouTube também Equipas todas elas monstras E depois metem-me este gajo A defesa de direito E ele não deve ser só por acaso É porque ele de facto é muito bom Ele é muito rápido Pois é equilibrado Defensivamente e fisicamente Não é grande a besta em termos físicos nem defensivos Mas com uma carta também A puxar Se não estão aí na rua Sentinela Sentinela faz ali subir as duas De defesa e físico E fica então uma carta ainda mais besta Se eles não têm As cartazinhas, as químicas ainda Aplicadas nestes jogadores Todos, pelo menos, corretamente Os centrais, amigos Também Há alguma Há alguma capacidade De vocês mudarem um pouco Isto E isto eu quero vos dizer, amigos Vocês que estão a ver o vídeo Estão a ouvir o Silves Neste preciso momento Amigos, isto aqui não é lei, ok? Isto é uma equipa Que vocês podem fazer entre 12 a 15 capas A considerada pelo Silves Que podem ter bons resultados Agora, vocês com as mesmas capas Com as mesmas coins Vocês, porventura Poderão conseguir fazer melhores equipas Para vocês Na vossa opinião Na minha opinião Com 12 a 15 capas Acho que esta é a melhor equipa Por menos Tendo em conta os jogadores Porque ele já testou Pelo feedback Que hoje De outras pessoas Então Mas não há nada melhor Que nós experimentarmos, amigos Vocês experimentem esta equipa Se vocês tiverem Até podem ter os jogadores São baratinhos Não são nada de outro mundo E vocês experimentem E depois digam aí nos comentários Como é que está a ocorrer E situações Amigos, este babá Este defesa esquerdo É uma besta É uma besta também Vê-se também São muito boas equipas É um extremo muito É um defesa esquerdo Muito rápido Lá está Um pouco Parecido com Com Brozinski Bastante rápido E Eficiente Em termos de Defensivos E em termos físicos Os defesas centrais Amigos São 2 defesas centrais rápidos Já sabem que o Silves gosta E opta sempre por 2 defesas centrais rápidos Tem um Toprac Especialmente É muito forte Defensivamente Corta a bolas Deve-se Com uma facilidade enorme Em termos físicos Também é Competente E o Tá Este Tá Que se calhar Muitos de vocês não conhecem O Silves também não conhecia Até este FIFA E de facto Amigos Tem dado aí Água pelos barros Pelo menos ao Silves Quando o apanho pela frente Amigos Meio campo Também não há muito assim a falar Temos de falar de Tiago Alcântara Tiago Alcântara é um jogador Que vocês todos conhecem Vocês têm a carta EF dele Já assim uma vez ao Silves Uma vez ou duas Uma vez ou duas ao Silves Naqueles Matterfacts Naqueles SBCs Mas não vou falar mais disso Tiago Alcântara é uma carta Rápido Ele é rapidíssimo Passa a posição 72 Claro Renato Ainda é mais ainda Mas Tiago é rapidíssimo É ágil Tem uma capacidade de remato razoável Passa muito bom Dribble acima da média Capacidade defensiva Aqui aquele peca E em termos físicos também Lá estás Nos vertentes menos positivas Deste Tiago Silva Mas temos aqui para compensar O nosso Renato O nosso porquê? Porque ele é português E por isso o Silves Tem todo o prazer também De dizer que é nosso Pace 82 É besta amigos Eu acho que já não Já falei demasiado Até de Renato É muito boa carta É uma das melhores cartas Do jogo amigos É um dos melhores médios E um dos mais underrated Sem dúvida alguma 84 físico 82 de pace 72 de defesa O Dribble Passos Os chutes são competentes Por isso É uma carta besta E obrigatória Numa equipa qualquer Que vocês tenham Seja portuguesa Ou seja Alemã Amigos Alemã isto é Em termos de Liga Outro Companheiro Destes dois velhotes É o Castro Pois é É o Castro Também uma carta Bastante equilibrada Bastante competente 82 de passo 82 de dribble 79 de físico Mas o Silves tem ali Uma carta de arquiteto Para lhe fortalecer Essa situação Não passa ainda mais E depois tem um pace Um chute também razoavezinhos Por isso Penso que seja uma carta Muito boa também Para completar E também não é nada Amigos os extremos Estamos a falar deste Cheryl Eu gosto muito deste Cheryl Muitos de vocês Calhar metem outras cartas Aqui amigos Eu já joguei vários jogos Com este Cheryl Vocês podem ver 21 jogos Tem 8 golos Ele é mesmo muito bom E aconselho Apesar de ser uma carta barata Ele é muito besta Amigos O Dembélé Não há também muito a falar A Dembélé Também é uma carta Muito top Amigos É rápido Tem drible Tem remate Tem passo suficiente O físico O físico peca um pouco Mas ele é rápido E foge muito facilmente Também aos adversários A defesa Também não importa O futebol é um pouco A imagem do Dembélé Também um pouco mais fraco No físico Ainda que mais forte Do que o Dembélé Pace 88 Também Chuta 81 É muito competente São os dois muito bons São os dois muito bons Extremos Para vocês terem Em qualquer equipa Façam químicas malucas Volante É uma opção Amigos É uma opção Também já tenho 35 jogos com Volante 13 jogos 13 golos Aliás Volante é uma excelente Carta para 81 De overall Tem 79 de pace 79 de drible 81 de remate 78 de passe 82 de físico E 39 de defesa Amigos É uma carta Que vocês gostam muito de usar Mas E aqui no banco Temos outras 3 cartas Que vocês perguntam E temos ali também O M-Bow Também não esquecer Também é uma carta Muito besta E também poderia estar Perfeitamente neste 11 Tal e qual Como Guilavogui Tal e qual Como Werner Que é também Um besta Amigos E tal e qual Como Alilovic Amigos Este para mais Ou para aqueles que se desconhecem Vocês já tiveram aí Um ou dois jogos Contra este vizinho Que meu Deus Amigos Deu-me completamente Cabo da cabeça Muito fácil Muito difícil de marcar Aliás Muito rápido Apesar da sua fragilidade física Amigos É muito besta E o Silvio não optou Por jogar com Se jogasse com Dois avançados E um Cam Jogava com Werner Com Volant E com Alilovic Também podem experimentar assim A equipa custará o mesmo Amigos Só para não estar aqui A fazer-vos assim É tirar Cheryl E tirar Dembélé E pôr Volant E Werner Na frente Com dois pontos de lance E Alilovic Nas costas A jogar com Cam É outra opção Outra variante Desta equipazinha Que o Silvio traz 77 de overall E com os nossos 45 de overall Bronze A ajudar Que isso deixa Com 100 química E vamos embora A jogo E ver o que é que Isso vai dar O nosso treinador É o nosso amigo Klopp 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 Treinador do Liverpool Vamos embora amigos Ver o que é que Esta equipa É capaz de fazer Se vocês já sabem Deixem likezão Partirem com os vossos amigos E deixem nos comentários Se vocês comentaram Esta equipa Que vocês deixou E como é que Vos correu os jogos Ok amigos Vamos embora Vamos ver a equipa Do nosso adversário O Depe Aí na frente A sério que ele ainda Tem a cara de uma Estacionata dele Firmino Canté Lembrando a vocês Que isto é um jogo Da primeira divisão Amigos Primeira divisão Atenção Vamos ver como é que corre O Jesus já não joga A FIFA há bastante tempo E vocês Que seguem E estão sempre atentos A tudo Para vocês olharem Para os recordes De jogos Há onde reparar Que o Jesus já não joga Desde o último jogo De draft No canal Se não estou a errar Acho que não fiz mais nenhum Para já Para já E está com pouco de lag Eu sinceramente É um problema Que não existe No Fute Champions É a lag Porque eles Oh O Lloris A começar já Já com uma defesa Do outro mundo Bola para volante Oh 1-0 Aos 6 minutos Tiago Alcântara Às vezes Se eu disser Tiago Silva Vocês não se admiram Amigos Há nomes Que o Silvio Tem na cabeça Não sei porquê Vou buscar o Tiago Silva Às vezes eu engano Em nome Já vos disse isso Várias vezes Mas é sem querer Mas eu sei que ele Chama-se Tiago Alcântara Só que Sei lá A cabeça de Deus É maluca É maluca É maluca É maluca Começar Começar bem o jogo Aqui com a nossa equipa 10 capas 10 não Não Eu tenho ali No nome da equipa Tinha 10 Mas no título do vídeo Provavelmente meti 15 Porque Há ali uns jogadorzinhos Que fazem puxar um bocadinho Mais do que 10 Então se preferir Porque 15 Porque 15 certamente Dará para comprar Esta equipa Olha Renato Ao passo Canté Domingos Isto há um lag Meu Deus Bola aí Martial Memphis E Fireman A agarrar Dembélé Mas Varane Oh Sobe para Castro Mais que golo Cabaliza aberta Vai buscar Dejer 36 minutos E aqui um mau alívio De Varane Não se pode fazer Estas coisas Depois aqui Volande Não consegue arrematar Porque o Loris Tira-lhe a bola dos pés Mas ao mesmo tempo Estava a pô-la Nos pés De Gonzalo Castro E A coisa fica Facilitada Para o Silva Mas como o adversário Vai fazer substituições Ou então O Dybala Football Club Vai abandonar o barco Mas penso que não Se não já tinha abandonado Espero que ele tenha ido parar Os downloads Mas não sei o que Porque isto Vai meter Carlos Vela Quadrado E Bola Azir Bola Azir Ok Eu pensei que ele Iria fazer uma Desconexion Afinal não Foi apenas fazer Substituições Mas isto Presumo que ele esteja Super Motivado Para conseguir dar Uma reviravolta No resultado Bola em Kanté Mendy Bola para Carlos Vela Estas aqui A fechar bem No Martial Grande defesa De Farman Grande domínio De Thiago Sherwell E a bola não sai Que efeito De Ling 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 Interval Está feitinho A primeira parte Amigos Não há muito a dizer 2-0 Jogo equilibrado Apesar de ele ter Mais posse de bola Posse de bola Com muito lag E também Se ele se prefere Que o adversário Esteja a posse de bola Supostamente é vantagem Para nós Os rematos Também estão Um pouco equilibrados Mas Bastante mais eficácia Da minha parte Sorte do jogo Sorte do jogo Podia estar Completamente Ao contrário Olhem Martial Com o Brasileiro O Godz Bem Depay Mas Farman Mais uma vez A fechar tudo Amigos Este quadro-reiro É enorme Ou faz parecer-se Enorme Nos postos Mais uma defesa É fácil Ou que o passo De Castro Para o volante Ela vai ser muito Impressionada Por Varane Eu não consigo Arrematar Da melhor forma Mas ainda assim Boa tentativa Grande passo De Castro Visão de jogo Qualidade Disso que são Bem Aqui está Mostrar o seu poder Físico e velocidade Eu falava Amigos Vocês têm equipa Aqui Amigos Para jogar Para fazer jogar Então se falarem Então se a vossa realidade For neste momento Divisões Uma quarta Quinta Sexta Então Meus amigos Ora não quer dizer Não quer dizer que resulte Com toda a gente É capaz de resultar Com a maioria Se é Atacar bem Aqui Acho positivo Para chegar bem A trabalhar bem Está a procurar De todas as maneiras O golo Amigos Mas também Se eles a fechar Bem os caminhos Sherwell Abre bem na direita Para Dembele Este menino Não tem estado Muito em jogo Amigos Mas ela é capaz De muita coisa Oh Não 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 Oh Não 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 Silvio Não faças Isso Toma Pau 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 Vai buscar Amigos 3-0 E Fica tudo Mais fácil Grande jogada E quando eu falava Que Dembele Não estava a aparecer O momento é que ele Parte para cima Um para um E tudo fica mais fácil Mais uma pausa O meu adversário E GG A well play Está feitinho Amigos 3-0 Acho que Aos 65 minutos Ele também não tinha Muito mais a fazer Acho que o jogo Estava claramente Para mim E o Silvio Aqui A entrar com o pé direito Mais uma vez Na primeira divisão Com uma vitória Amigos Como tem gostado Equipazinha de 15 capas Se eu algumas vezes Diz 10 capas Pelo episódio de fora Porque é o hábito Dos 10 capas 10 15 capas Ok Entre 12 e 15 capas Vocês compõem esta equipa Eu penso que sim Amigos Posso Mesmo que vá Que se faça 1.000 Mais 1.000 Ou 2.000 Mas eu penso que não Amigos Eu penso que não Mas vocês deixem nos comentários O que é que vocês acham Se o Silvio não me disse nada errado Se eu tiver alguma coisa errada Vocês vejam só que me corrigirem Ah não Se tu tens um jogador Que vale logo uns 5.000 Ou 6.000 Faz logo essa equipa E para 20.000 Estás a dormir Pode acontecer Amigos Mas penso que não O Silvio não teve a ver tudo Já tinha esta equipa preparada Há algum tempo Para vos trazer Vocês já tinham pedido Liga Aleman Se vocês quiserem mais equipas De 10 ou de 15 capas De outras ligas Deixem-me um apoio forte Likezão E escrevam nos comentários Se querem mais Ok amigos Já sabem que isso aí Você não tem graça nenhuma Até a próxima Boa Boa